Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós vamos dar continuidade aqui na utilização da nossa API. Então eu já estou com o projeto da aula anterior aqui aberto e agora nós vamos fazer o CRUD, né, aqui utilizando a API do SQL Server. Então eu vou demonstrar aqui como que a gente utiliza a API para a gente trabalhar com o SQL Server. Então eu vou ocultar aqui o Solution Explorer. E a Toolbox aqui. E vamos para a parte de código aqui. Então eu vou apertar o F7 para a gente ir na parte de código. E eu vou importar aqui a referência da API para a gente poder trabalhar com ela. Vou dar um import. E a API que a gente vai procurar aqui, né, é a StashCode.BancoDeDados. Para a gente pegar, né, a gente está pegando o Namespace, onde estão as duas classes do Banco de Dados. Onde que a gente tem a classe do SQL Server e a classe do MySQL. Bom, eu vou colocar aqui um botão para a gente fazer, por exemplo, a inclusão de um registro no Banco de Dados já existente. Então eu vou abrir um banco de dados que eu já tenho aqui do SQL Server. E vou fazer uma nova inclusão utilizando a API. Então eu vou demonstrar somente também a inclusão, o Insert. E depois a estrutura você segue da mesma forma. Então a gente pode utilizar a API tanto para a gente executar uma Procedure no Banco de Dados ou a gente enviar o comando para o Banco de Dados. Então a gente tem essas duas opções na API. Eu vou mostrar aqui das duas formas. Como que a gente trabalha com a API, utilizando a Procedure, a História de Procedure no Banco de Dados. Ou também somente enviando o comando SQL para o Banco de Dados. Então eu vou vir aqui, vamos selecionar, Command Controls aqui. Eu vou pôr um botão para a gente incluir aqui no nosso Banco de Dados. Vou só mudar o nome aqui do botão. Vamos vir aqui na parte Name. Vou pôr BTN SQL Server. Então eu vou pôr aqui Executa SQL Server. Vamos abrir aqui o tamanho do botão, ok? Vou criar agora o objeto para a gente trabalhar com o Banco de Dados SQL Server. Então vamos criar aqui. Vou pôr DIN OBJ SQL Server as SQL Server. Observa aqui que na dica ele está aparecendo que esta classe é da API StashCode. Então eu tenho aqui ele indicando o nome class StashCode.Banco de Dados.SQL Server. Como a gente importou o namespace, eu só estou colocando aqui o nome da minha classe. Então defini aqui o objeto, só que ainda não dei new para utilizar o objeto. Vamos dar um new dentro do botão, porque a gente precisa pegar o nome do servidor, o usuário, a senha e que banco que a gente vai trabalhar. Agora eu vou lá para o SQL Manager para pegar as informações do banco de dados e também para a gente ver quais são as colunas da tabela para a gente poder criar os parâmetros e executar a procedure. A gente também vai ver o nome da procedure. Então a parte do banco de dados, a gente aqui tem que estar pronto. Eu vou vir aqui no SQL Manager, vou abrir a parte aqui dos bancos de dados, Database. Vamos utilizar aqui este banco de dados aqui Cadastro, por exemplo. Então eu vou expandir ele aqui. E eu tenho aqui dentro do banco de dados Cadastro, eu tenho a tabela Cade Cliente. E aqui eu tenho as procedures para serem executadas no banco de dados. Ou seja, essas procedures pertencem da tabela Cade Cliente. Então eu tenho aqui a novo cliente, a deleta cliente. A gente vai utilizar a novo cliente, que eu quero adicionar um novo cliente nessa tabela. Então primeiro vamos usar o Select aqui na tabela para a gente ver quais são os clientes que já estão cadastrados. E depois a gente dá um Select de novo após a execução lá da nossa API. Eu vou clicar com o botão direito aqui no banco de dados. Aqui na tabela, no caso, vou clicar com o botão direito aqui na Cade Cliente. E dar o Select Top 1000 Homes aqui. Ok, então eu tenho aqui estes clientes aqui, estes nomes cadastrados aqui. E agora a gente vai cadastrar mais um. Então a gente tem 10, né? A gente tem 10 e vamos cadastrar mais um através da API. Então nós vamos utilizar aqui o novo cliente. E a gente já tem os nomes dos campos, né? Então eu tenho aqui o nome, endereço, número e telefone que eu preciso passar. Aqui no caso, o campo ID já é autonumérico aqui. Então ele já vai fazer o autoincremento automático. Então eu não preciso passar o campo para executar a Procedure. Vamos confirmar os campos que eu preciso passar abrindo a nossa Procedure aqui para ver como que está o código do insert, né? O comando de insert. Eu vou vir aqui na Procedure, clicar com o botão direito. Script Storage Procedure as Alter. E vou abrir aqui numa nova editor. E aqui ele vai mostrar quais são os parâmetros que eu preciso passar. Então eu tenho o parâmetro nome, o endereço, o número e o telefone. Somente o nome aqui que é o parâmetro obrigatório, né? Os outros parâmetros estão como nu, quer dizer que eles não são obrigatórios esses campos lá dentro da tabela. Só que vamos dar o exemplo de passar todos os parâmetros, tá? O ID não está sendo informado mesmo, então a gente não precisa informar. Vamos voltar lá então para o Visual Studio e montar agora a sequência certa. Bom, para a gente montar a sequência certa, eu preciso saber qual que é o meu servidor de banco de dados. O meu servidor é esse aqui, código, tracinho, desenv, barra, SQL Express, que é a instância aqui do meu banco de dados. Eu vou copiar o nome aqui do servidor, já que a instância, clicar com o botão direito nele, vim aqui em propriedades e vim aqui copiar a instância. Copy. Vamos voltar lá para o Visual Studio. Vou dar dois cliques aqui para abrir o botão do comando aqui do SQL Server e vamos instanciar o objeto que a gente criou. Então eu vou pôr objsqlserver vai ser igual a new SQL Server com a referência da API. Então eu vou abrir o parênteses aqui, ele vai pedir aqui os parâmetros que eu tenho que passar. Então eu tenho que passar o servidor, então eu vou pôr entre aspas aqui que é a string, colar aqui o meu servidor. Agora eu tenho que informar o banco de dados, então vamos voltar lá e ver o nome do banco de dados, é cadastro. Cadastro, então vou informar aqui, cadastro, vírgula, vou dar um enter aqui para a gente continuar vendo aqui, né? Quebrar a linha aqui. O próximo é o usuário que eu tenho que informar. O usuário, eu vou utilizar o usuário padrão. Se você tiver um outro usuário, você pode colocar o nome do outro usuário. Vou pôr sa, vírgula, e a senha aqui desse usuário, que é o padrão da minha máquina local, eu sempre utilizo uma senha bem mais básica, põe o arroba 147. Pronto, com isso aqui, eu instanciei a classe, agora eu posso já trabalhar com o SQL Server. Como eu vou executar uma Procedure, eu preciso passar aqueles parâmetros, então eu tenho que adicionar os parâmetros na Procedure. Então vamos adicionar aqui, vou pôr aqui assim, adiciona os parâmetros. Então eu vou pegar aqui o nome do meu objeto, objsqlserver, ponto. Eu tenho a opção de limpar os parâmetros, se eu estiver utilizando o objeto como eu estou utilizando aqui, que ele fica global aqui dentro do meu projeto, então dentro desse formulário eu posso executar esse objeto em qualquer parte, e principalmente se ele já foi instanciado aqui no início, né, se ele já foi instanciado aqui no início, a gente precisa limpar os parâmetros, senão vai conter os parâmetros anteriores aí, dependendo da forma que você está utilizando a API. Então eu vou limpar os parâmetros, agora eu vou adicionar os parâmetros necessários para a execução da Procedure. Objeto, ponto, adiciona parâmetro. Então eu vou abrir o parênteses aqui, eu tenho que passar o nome do parâmetro, então eu tenho que passar nome, endereço, número e telefone. Então eu vou pôr arroba, nome, vírgula, aqui eu passo o valor. Aí esse valor você pode passar por propriedades, pegado direto de uma caixa de texto, e já está inserindo aqui os parâmetros, tá? Aqui no caso eu já vou passar um nome padrão, vou pôr aqui que é teste SQL Server. Objeto Server, ponto, adiciona parâmetro. Número, o próximo parâmetro é o endereço, então eu vou pôr aqui rua, SQL Server. Objeto, ponto, SQL Server, adiciona parâmetro, número, vou passar, vírgula, né? Vou passar um número qualquer aqui, um, dois, três, 1254 aqui, por exemplo. Objeto Server, ponto, adicionar parâmetro, e o último aqui é o nosso arroba, telefone, vírgula, e vamos passar um número qualquer aqui de telefone. Então, feito isso, a gente já adicionou todos os parâmetros que são necessários para executar a nossa Procedure. Agora eu tenho que chamar um método para executar a Procedure. Esse método, que a gente executa a Procedure, ele retorna um boolean para a gente, ou seja, ele vai retornar a quantidade de linhas afetadas. Como a gente vai executar somente a Procedure uma vez, e só vai ser um insert, ele vai voltar um ou zero, se deu certo ou não a nossa execução da Procedure. Então, eu vou utilizar um if aqui para a gente saber se deu certo ou não. Então, if, objeto, sql serve, ponto, execute, executa, storage, Procedure, somente aqui, execute, storage, Procedure, tá? Que a Procedure preparar, é o método preparado aqui para a gente, para a gente executar apenas a inclusões, update, inclusão e delete, tá? Da nossa Procedure. Então, eu vou, entre aspas aqui, definir o nome da nossa Procedure. Então, o nome lá da Procedure que está no banco de dados, vou voltar aqui, é prNovoCliente. Então, eu vou pôr esse nome lá para ser feita a execução. prNovoCliente. Ok. Então, se voltou verdadeiro, eu só vou pôr uma message box aqui, ponto, show, cliente adicionado. Ah, se else voltar falso, message box, ponto, show, cliente não adicionado. Pronto. Vamos executar o passo a passo aqui da nossa Procedure, né? Para ver se vai dar ok, né? Vou dar um break aqui no... No momento que eu estou instanciando aqui a string do nosso SQL Server, vou dar um start aqui. Clicar aqui em executar SQL Server. F10. F10. Ok. Está indo. F10. Opa, executou normalmente, deu que o cliente foi adicionado. Vou dar um ok aqui. Vou dar um stop. Vamos voltar lá no SQL Manager e dar um select direto lá na tabela, né? A gente já tem o select aqui aberto. Vamos só executar ele de novo. Olha lá, apareceu o projeto 11, né? O projeto não, o ID 11 aqui, né? O registro 11. Só que o ID está maior aqui, que esse é um banco de dados de teste que eu faço. Então, eu fico incluindo bastante registros aqui nesse banco de dados de teste. Então, chegou o teste SQL Server, que foi o que a gente passou, o SQL Server e os códigos que a gente passou lá do número e do telefone. Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio. Veja como que foi simples aqui para a gente fazer um CRUD, né? A gente fazer aí a inclusão. Aí a gente tem a outra forma de fazer, que é enviando o comando em si. Aí a gente tem a possibilidade de enviar o comando com parâmetro e também sem parâmetro, tá? Então, a gente vai fazer essas outras duas formas na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.